Bom dia, minha turminha linda do segundo ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim! Hoje é segunda-feira, dia 19 de outubro do ano de 2020. E hoje, segunda-feira, temos aulinha de matemática. Né, meus amores? Hum, olha só! Hoje vamos iniciar nossa aulinha de matemática realizando a correção, certo? Das atividades no livro de vocês, nas páginas 75 e 76. Essa atividade, olha só, essas atividades, a tia passou para vocês no dia 2 de outubro. Vocês estão lembrados? Hum, tenho certeza que sim! Então, rapidinho aí, pego o livro de matemática de vocês, abre na página 75 e prestando bastante atenção na nossa correção. Bora lá, meus amores! Vamos iniciar nossa correção, meus amores? Vamos lá! Na página 75, temos aí a letra C. No bairro onde moram, há 46 meninos e 53 meninas. Houve uma campanha para vacinação e somente 84 crianças foram vacinadas. Responda após fazer os cálculos. Vamos lá! Quantas crianças moram no bairro, hein? Vamos descobrir? Vamos ter que realizar o quê? Uma adição, não é isso? Muito bem! Vamos lá, crianças! Olha só! Eu vou pegar a quantidade de meninos, que é 46, não é isso? E a quantidade de meninas e vou realizar uma adição, não é isso? Hum, então vamos lá! 6 mais 3 dá quanto? 9! 4 mais 5 vai dar quanto? 9 também! Olha só! Já descobrimos! Então, olha só! Quantas crianças moram no bairro, hein? 99 crianças! Então, vocês vão escrever aqui, ó, moram 99 crianças! Não é isso, meus amores? Muito bem! Vamos continuar! Olha só! Agora, nós temos a seguinte pergunta. Quantas crianças não foram vacinadas? Hum, então vou fazer o quê? Eu vou pegar, ó, o valor total de crianças que tem no bairro, que já descobrimos que é quanto? 99, não é isso? E nós vamos fazer o quê? Subtrair a quantidade, olha só, de crianças que foram vacinadas. Que foi quanto? 84! Bora lá! Nós vamos fazer 99 menos 84. Vamos começar a subtrair, olha só, as unidades. 9 menos 4, eu tenho 9, crianças, eu vou tirar 4, eu vou ficar com 5, certo? 9 menos 8, eu tenho 9, eu vou tirar 8, eu vou ficar com 1. Acabamos de descobrir! Então, olha só, crianças! Quantas crianças não foram vacinadas? 10, ó, 15 crianças, não é isso? Ó, 15 crianças. Muito bem, meus amores! Agora, meus amores, olha só, para a letra D. Temos aí. Numa sapataria, havia 55 caixas de sapato. O dono comprou mais 19 caixas. Quantas caixas de sapato havia na sapataria? Vamos lá? Vamos descobrir? Vamos realizar o quê? Uma adição! Vamos pegar o quê? A caixa, a quantidade de caixas que já havia, não é isso? Na sapataria, que era quanto? 50, olha só, 55, não é isso? Mais a quantidade que ele comprou, que foi quantas? 19! Vamos lá, meus amores, ó! 5 mais 9, dá quanto? 14, certo? 1, mais 5, vai dar quanto? 6, 6, mais 1, vou ficar com 7. Olha só, descobrimos! Qual foi a quantidade? 74! Então, olha só, quantas caixas de sapato há na sapataria? 74 caixas de sapato, não é isso? Então, vocês vão colocar a resposta aqui, ó! A, ó, 74, não é isso? Caixas, caixas de sapato! 0, certo, meus amores? Vamos continuar, olha só! Foram doadas 15 caixas a um alfanato. Quantas ficaram na sapataria, hein, meus amores? Vamos descobrir? Descobrimos que ela tinha, ao todo, 70, olha só, e 4, não é isso? Foram doadas quantas? 15, então, vamos realizar uma subtração, vamos diminuir, olha só! Menos 15, certo, crianças? Eu posso falar 4 menos 5? Não, tia Lívia, porque 4 é um número menor! Eu vou pegar, olha só, uma dezena daqui, e vou trazer para a unidade, olha só, em forma de unidade. Aí, como é que a tia vai ler aqui agora, hein, meus amores? Temos 14 menos 5, eu tenho 14, eu vou tirar 5, eu vou ficar com 9, não é isso? 6 menos 1, eu tenho 6, eu vou tirar 1, eu vou ficar com 5. Olha, tia Lívia, descobrimos, ó! Então, presta atenção, tia Lívia, quantas ficaram na sapataria? Ah, muito bem, aí vocês vão escrever aqui, ó, certo? Ficaram, vou colocar a resposta, Ficaram, 59 caixas de sapato. Não é isso, meus amores? Muito bem! Vamos agora, meus amores, para a página 76. Temos aqui a letrinha E. Pense e resolva. Dona Silva tem uma pastelaria. Hoje ela colocou para vender 30 brigadeiros, 12 pastéis de nata e 24 sonhos. Hum, que delícia, hein, crianças? Preste atenção. Qual é o doce que encontramos em maior quantidade? Qual é, meus amores? Hum, é o brigadeiro? Quantos brigadeiros, ó, ela colocou para vender? 30. São os pastéis de nata? Hein? Quantos pastéis de nata ela colocou para vender? 12. E quantos sonhos? 24. Então, qual é, olha só, crianças, o doce. Qual é o doce que encontramos em maior quantidade? São o quê? Os brigadeiros, porque tem 30 unidades, não é isso? Então, vocês vão escrever o quê? O... Pera aí, né, que a canetinha da tia tá meio falhando. Ó, o brigadeiro. Não é isso, meus amores, ó. Bri... É o brigadeiro, certo? Hum, quem em casa gosta de brigadeiro? Tenho certeza que a maioria gosta, porque é uma delícia, não é isso? Bora lá, continuando. Quantos brigadeiros há mais do que pastéis, hein? Vamos descobrir? Quantos brigadeiros há mais do que pastéis? O que é que nós vamos fazer, hein, meus amores? Vamos pegar a quantidade de quê? De brigadeiro, que são quantos? 30, não é isso? E vamos fazer o quê? Subtrair, olha só, diminuir a quantidade de pastéis. Qual a quantidade de pastéis? 12, ó, para a gente poder descobrir, certo, meus amores? Olha só. Então, como é que eu vou fazer aqui, hein? Eu posso falar 0 menos 2? Não, tia, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar uma dezena daqui, não é isso? Vem para as unidades em forma de unidades. Olha só. Aí, como é que eu vou ler aqui? 10 menos 2, não é isso? 10 menos 2 vai dar quanto? 8. Tenho 10, eu tirei 2, eu fiquei com 8. Continuando. 2 menos 1, eu tenho 2, eu vou tirar 1, eu vou ficar com 1. Descobrimos, não foi? Então, olha só. A, ó, a 18, o quê? Hein? Brigadeiros a mais, ó. Quantos brigadeiros a mais do que pastéis? A 18, brigadeiros a mais, não é isso? Olha só. Brigadeiro. Eita, canetinha. Ó, brigadeiros a mais. Certo? Vocês vão ter que colocar a resposta aí no livrinho de vocês. Vamos agora para aqui, ó. Continuando. Quantos sonhos a mais são necessários para se ter a mesma quantidade que a de brigadeiros? Brigadeiros, hum, como é que nós vamos fazer, hein? Hein, meus amores? Vamos pegar a quantidade de brigadeiros, qual é? 30, não é isso? Menos a quantidade de quê? De sonhos. Que vai dar 24. Olha só. Então, vamos lá. Eu posso falar 0 menos 4? Não, tia Lívia, não é isso? Muito bem. Todo mundo já sabe, não é isso? Realizar as trocas. Muito bem, meus amores. Então, nós vamos falar o quê? 10 menos 4. Eu tenho 10, eu vou tirar 4. Eu vou ficar com 6. 2 menos 2. Ó, eu tenho 2 pirulitos. Eu vou chupar os dois. Eu vou ficar com o quê? Com nada. Não é isso? Descobrimos. Então, ó, são necessários quanto? Ó, são necessários mais 6 sonhos, não é isso? Para que ele tenha a mesma quantidade de brigadeiros. Então, vocês vão escrever lá, ó. São necessários... São necessários... Olha só. 6 mais 6 sonhos, não é isso, meus amores? Hum, muito bem. São necessários mais 6 sonhos. Preste atenção. Continuando, porque não acabou, não. Temos aí, olha só. Ao todo, quantos doces Dona Silvia poderia vender hoje, hein? O que é que nós vamos fazer? Uma adição agora, não é isso? Muito bem. Nós vamos fazer o quê? Juntar todas as quantidades, não é isso, que tem. Olha só. Ela tem, ó, 30 brigadeiros, mais 12 pastéis de nata e 24 sonhos. Vamos realizar uma adição. Ó, sinalzinho da adição. Muito bem. Como é o nome do sinalzinho da adição? Nós chamamos ele de quê? De mais. Vamos lá, meus amores. Dois mais quatro, vai dar quanto? Seis. Três mais um, eu vou ter quatro. Quatro mais dois, eu vou ficar com seis. Ó, acabamos de descobrir. Então, ela poderia vender quantos? Sessenta e seis, ó, sessenta e seis doces. Não é isso, meus amores? Agora, meus amores, para a letrinha F. Olha só. Fui a Bezerros e visitei a fazenda de seu Abel. Lá colhemos oitenta e quatro laranjas. Depois, sentamos e chupamos trinta e duas laranjas. Com quantas laranjas ele ficou? Hum, vamos descobrir? Olha só. A sentença é oitenta e quatro, né, isso? Que é a quantidade que o pessoal colheu, certo? Menos trinta e dois, que foi a quantidade que ele chupou. Certo, meus amores? Vamos realizar o cálculo, ó, oitenta e quatro menos trinta e dois. Quatro, eu tenho quatro, eu vou tirar dois, ó. Quatro menos dois, eu tenho quatro, eu vou tirar dois, eu vou ficar com dois. Oito menos três, eu tenho oito, eu vou tirar três, eu vou ficar com cinco. Não é isso? Então, olha só, cinquenta e dois. Então, ele ficou com cinquenta e duas laranjas, não é isso? Muito bem, meus amores. E aí, meus amores, realizaram toda a correção? Hum, tenho certeza que sim. Mas não acabou, não. Olha só. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre números pares e números ímpares. Certo, meus amores? Vamos lá? Olha só, meus amores, prestem atenção. Quando agrupamos de dois em dois e não sobram elementos, dizemos que esse número é par, certo? Por exemplo, meus amores, prestem atenção. As meias é um pá, não é isso? Porque não sobra elemento nenhum sozinho. Ok, crianças? Os sapatos também é um pá, não é isso? Olha só, agora temos aí o quê? As luvas. Temos quantas luvas? Duas, não é isso? Temos o quê? Um pá de luvas, certo, crianças? Por quê? Porque não sobra elemento nenhum sozinho, certo? Agora, meus amores, prestem atenção. Se tivéssemos, certo, um passarinho, essa quantidade, ela vai ser o quê? Ímpar. Essa quantidade é ímpar, não é isso? Mas, se colocar mais um passarinho, essa quantidade é par. Essa quantidade é par, não é, crianças? Então, meus amores, assim, o número ímpar, certo, é quando temos uma quantidade e sobra um elemento sozinho, não é isso? A tia tem aqui, olha só, uma meia. A tia tem apenas uma meia, não é isso? Essa meia aqui, essa quantidade de meia aqui, nós podemos dizer que ela é o quê? Que é ímpar. Por quê? Porque eu não tenho a outra meia para que eu possa agrupar, não é isso? Eu só tenho apenas uma meia, certo, meus amores? Vocês estão compreendendo, hein? Eu tenho aqui, algumas bolinhas, certo? E vocês aí em casa, vão ajudar a tia a contar quantas bolinhas a tia tem aqui na mesa. Vamos lá contar? Olha só. Uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Temos quantas bolinhas? Oito bolinhas, não é isso? Agora nós vamos, olha só, colocar, formar o pazinho de bolinhas. Como é que nós vamos formar o par com as bolinhas? Nós vamos agrupar de dois em dois. Olha só, bora lá. Vou agrupar, olha só, um com dois, eu tenho um par, não é isso? O três com quatro, eu tenho outro par. O cinco com seis e o sete com oito, não é isso? Sobrou alguma bolinha? Não, não sobrou nenhuma bolinha. Isso quer dizer o quê? Que oito, não é isso? É par. Oito é o número par. Não é isso, crianças? Presta atenção, meus amores. A tia Lívia agora colocou aqui uma outra quantidade de bolinhas, certo? E vocês aí em casa vão ajudar a tia a contar. Vamos lá? Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho aqui na mesa cinco bolinhas, certo? Nós vamos agora, olha só, formar os pares, certo? Com as bolinhas. Como assim, tia Lívia? Vamos agrupar as bolinhas em dois em dois. Vamos lá, crianças? Olha só. Um com dois, eu formei o quê? Um parzinho, não é isso? O três com quatro, eu formei outro par, não é isso? E o cinco, olha só. Ó, tá vendo? Essa bolinha aqui ficou sozinha. Eu não tenho com o que agrupar. Sabe por quê? Porque cinco é o número impar. Olha só, meus amores. Todos os números terminados em zero, dois, quatro, seis e oito são pares, certo? São números pares, certo, meus amores? Agora, vejam só. Todos os números terminados em um, três, cinco, sete e nove são ímpares, certo, meus amores? Esses são números ímpares, certo, crianças? E aí, meus amores, compreenderam? Hum, tenho certeza que sim. Olha só. Agora, vocês vão pegar o livro de matemática de vocês e vão realizar as atividades das páginas 81 e 82, certo, crianças? Não esquece de registrar e enviar foto para o PV da tia, certo, meus amores? Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Fica com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, crianças!